Olá pessoal, aqui a doutora Rosalie, voltando pra essa segunda parte da live da Debra Talks, a EB não me define. Essa live de hoje foi com a Elka, como eu disse, uma hora tá ficando pouco, e aí a gente vai tentar então chamá-la aqui novamente, pra poder se despedir dela. Várias pessoas entraram, falei aqui que a Tia Sônia foi sensacional, o Leandro sugeriu a gente fazer uma live com a Tia Sônia, pra Tia Sônia contar pra gente aí como é que foi receber a Elka na escola. Eu adorei, adorei Leandro, a sua ideia. Tia Sônia, vamos fazer uma live, Tia Sônia, que demais. E aí eu vou esperar agora a Elka entrar na sala, pra gente chamar... Gente, ó, a vida é real, tá? Eu tô na cozinha, não é o melhor dos cenários. Mas vamos aqui pra ver se eu consigo um acesso aqui pra poder a gente se despedir da Elka. Ela não entrou ainda na sala. A Elka entrou agora. Vamos lá. Vamos tentar agora. A Elka. Vamos lá. Leite do filho. Ai, que bom. Tava muito chiada já. Ai, a segunda vez é sempre melhor. Que a gente conseguiu, que bom. A gente vai ficar aqui parada, em pé. Tô aqui na cozinha. Mas eu acho que o problema era a minha internet. Tia Sônia querendo que você mostre a foto do jardim da infância. A gente já até quer... Tá no meu... No Instagram. A Fernanda falou. Tá. A gente quer, inclusive, fazer uma live com a Tia Sônia já também. Porque a Tia Sônia é sensacional. 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 Sensacional, Tia Sônia. Não, a Tia Sônia tá te dando ordem. Ela continua professora. Pega a sua foto, Elka. Agora. É muito professora, Tia Sônia. Demais. Demais. Elka. A gente tá esperando as pessoas entrarem. As pessoas estão entrando novamente aqui na sala. Pra gente se despedir. Nessa live que foi sensacional. As pessoas estão agradecendo muito, assim, a sua live. A sua história. A sua história de vida. É bom. É uma história que serve de exemplo, assim. Eu já conversei com a Tawani sobre isso. Essa coisa de ser exemplo é muito pesada, às vezes, né? As pessoas, elas... Uma vez professora, sempre professora, Tia Sônia. Assim, as pessoas não querem esse papel, né? É um fardo você ser exemplo. Às vezes é pesado. Você tem que ser forte o tempo todo. Você tem que estar sorrindo o tempo todo. Você tem que estar bem o tempo todo. E a gente sabe que não existe o tempo todo, né? A gente tem dias ruins. E tem dias bons. E é isso. Não tem. Mas não tem como não se falar. Aqui é um exemplo. É um exemplo de vida. É um exemplo de superação. É um exemplo de amor. É um exemplo de alegria. De fé. De tudo isso. É um exemplo. Mesmo que as pessoas, elas não queiram esse papel, né? Não é um papel que você escolhe. Você é escolhida. Então, a gente não tem muita opção. Vocês não têm muita opção. E é legal, aqui no Debra Talks, o que eu gosto muito, fora, claro, ouvir a história de vocês, É ouvir as pessoas falando. As pessoas que entram aqui na sala e são sempre tão carinhosas e tão amorosas. E elas são sempre, assim, muito carinhosas, muito amorosas. E é o momento que, às vezes, as pessoas têm de falar. Porque nem sempre elas falam. Às vezes, o dia a dia é tão corrido, né? Às vezes, você não encontra aquela pessoa com tanta frequência como você gostaria de encontrar. Mas, hoje, você sabe o quanto você é especial para aquela pessoa. Ela está aqui, está colocando, está pegando uma parte do tempo dela para colocar aqui. Para te prestigiar. E para falar o quanto que ela está feliz de ter te conhecido, de conviver com você. O quanto aquela história do passado foi importante na vida dela. E ela, naquela hora, no passado, ela não conseguia perceber, né? Mas, hoje, quando ela olha para trás, ela vê que aquilo moldou. Moldou ela, moldou o caráter dela, moldou a forma como ela vê a vida. E que você participou disso. E esse momento, assim, é muito emocionante para mim. Eu sempre me emociono. Porque eu vejo essa interação. E é muito lindo de ver as pessoas se colocando, elogiando, fortalecendo. E eu sei que, às vezes, as pessoas não têm tempo de fazer isso. Ou, então, esquecem, né? E esse momento, elas ficam super felizes de estar retribuindo, né? Então, assim, é muito legal. Sim, sim. E várias pessoas aqui. Muito bom com viver com a Elka. A Cíntia. A Vânia Puglia. Sou grata a Deus por ter Elka em minha vida. Tia Sônia. Existe até um fato pitoresco. Um aluno perguntou para a mãe por que eu falava gritando. E quando gritava, era sempre baixo. Tia Sônia, você é a professora raiz, Tia Sônia. Professora raiz. E a Eliane aqui. Então, Elka, primeiro de tudo, eu queria agradecer. Agradecer o seu contato. Agradecer o seu aceite. Agradecer você vir aqui contar a sua história para inspirar a gente. Para inspirar outras pessoas. Que bom. Para inspirar, sim. A live fica gravada. A gente compartilha. Está no YouTube. E, assim, eu tenho certeza que essa live vai inspirar outras pessoas. Eu tenho certeza absoluta. Então, é muito legal poder deixar essa história registrada, gravada. Uma parte, assim, pequenininha dessa história. De 46 anos. Pequenininha. Bem pequenininha. Bem pequenininha. A gente fez um mega resumo. Tia Sônia. Sabe aquele resumo para a prova? Aquele mega que você bota a cola na mão para ficar lendo na prova. Bota num papelzinho desse tamaninho. Com letrinhas bem pequenininhas para fazer a cola. É tipo esse resumo que a gente fez hoje, assim. Em uma hora da sua vida. Mas que deu para passar várias mensagens. Acho que deixou várias mensagens de superação, de amor. De alegria. De amizade. Amizade. Que bom. Eu fico muito feliz por isso. Quando você estava falando da questão do exemplo. Eu sempre comento com a minha psicóloga. Às vezes é ruim ser exemplo. Tem um lado ruim. Mas tem um lado bom. De você poder ajudar o outro com seus exemplos. Mas também tem um lado ruim. Que é o lado do sofrimento. Da dor. De conviver com uma doença rara. Que as pessoas não conhecem. Que as pessoas olham diferente. Que as pessoas muitas vezes têm receio. De cuidar. As vezes eu brinco dizendo que eu sou um alienígena. Porque é tão diferente. Uma coisa tão diferenciada. Mas assim. Por trás de toda pessoa forte. Existe um lado fraco. Que só a gente conhece. Que só a gente vê. Que só a gente sente. A gente. Essa força. É muito difícil. A gente conseguir ser forte. No meio. De tanta dor. De tanta tristeza. De tanto tempo de curativo. Infecções cutâneas. Sucessivas. Que te deixam prostrada. Que você não sabe mais o que fazer. Ou o que usar. A quem recorrer. Morrer. Então. É muito difícil. Ser forte. Sabe? Mas. Eu acho que essa força. Vem dos amigos. Vem da família. Vem dos meus parceiros. De caminhada. De uma vida toda. Né? Essa força vem de Deus. E vem de pessoas como você. Né? E eu tô muito feliz. Muito feliz mesmo. Inclusive. Eu tô com outro tumor. Tô aguardando ser chamada. Pra uma cirurgia. E talvez eu perca meu joelho. Dessa vez. Mas. Faz parte. O importante é perder o joelho. E não a vida. Nem a fé. Nem a fé. Nem a fé. E outra coisa que eu queria saber. Inclusive da senhora que é cirurgiã plástica. Eu já fiz enxerto de pele. E eu nunca ouvi falar. Enxerto de pele em paciente de GV. Eu queria saber se isso já aconteceu. Já. Eu até já fiz aqui. Que bom. Que ótimo. Não existe uma contra-indicação formal. Claro que não dá pra ser um enxerto de pele parcial. Tem que ser um enxerto de pele total. E é difícil achar pele total. Porque a gente precisa de sobra de pele. Tecnicamente. As pessoas com EB. Elas não tem tanta sobra de pele. Por conta das retrações. A pele não tem tanta flacidez pra gente achar uma pele pra fazer um enxerto de pele total. O enxerto de pele parcial não é viável em pessoas com EB. Tem que ser pele total. Então a gente tem algumas dificuldades técnicas de área doadora. Mas ele é possível de ser feito. Eu fiz uma cirurgia de mão que a gente fez aqui. Eu achei melhor enxertar uma área. E o enxerto pegou super bem no paciente. É claro que tem, assim. É bem diferente do enxerto de uma pessoa que não tem EB. Mas ele é viável de ser feito. Tecnicamente falando. E uma outra coisa que eu queria... Gente, isso não foi programado. Tá bom? Uma coisa que eu queria dizer também. Que eu consegui ser protetizada. E andar durante nove anos. Uma prótese de pé. Mesmo com EB. O que é super difícil. Porque é difícil a adaptação da prótese. É difícil a proteção da prótese. Para que ela não cause lesão no coto. É bem difícil. Né? Precisa... Mas é difícil. E precisa de treinamento. Porque é difícil andar com prótese também. Não é fácil. Não. Não. Não é. Mas é possível. Ai. Gente. Tanta coisa que... Ó, o Kaique, ó. Elka. O que mais admiro em você. É que você não fala dos problemas se vitimizando. Parabéns. Porque não é legal ser vítima. Ser vítima da sua vida. Né? É bem complicado você ser vítima da sua vida. Né? Você se coloca no papel de vítima da sua própria vida. A Eliane colocou aqui. Larielle já fez isso. Já fez o enxerto na Larielle. É... Que Deus continue te fortificando. Dias de luta e dias de glória. Ah, lindo. Dias de luta e dias de... Porque é assim, né? Tem a luta, mas a gente... A gente luta com fé, né? E com esse apoio todo. E a glória vem. Primeira live que vejo aqui. Viu, Fabiana? Volte sempre. Sim, tia Jorge. Eu amo tanto e tanto Elka. E tia Sônia. Tia Sônia. Tia Sônia virou o ícone dessa live, Elka. Tia Sônia é uma menina abençoada. É mesmo. Que bom. Eu queria agradecer. Só agradecer. Agradecer muito, 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 muito. Todas as pessoas que acompanharam. Todas as palavras de carinho. De amor. Eu só tenho a agradecer. A gente que agradece. Agradece novamente. Seu contato. Você ter vindo aqui contar a sua história. Para a gente. Eu espero que isso seja um exemplo. A gente quer que as pessoas entrem em contato. Que as pessoas mandem um direct. Olha, eu quero contar a minha história. Toda história é linda. Né? Eu quero contar a minha história. Eu quero que as pessoas escutem a minha história. Eu quero dividir a minha história. Então, né? Mandem um direct. Pedindo para participar do Debra Talks. Esse Debra Talks, ele é para vocês. É para a gente. Que faz. Eu não vou negar, tá? A gente gosta de fazer. A gente adora ouvir essas histórias. Adoro chorar ao vivo. Adoro. Toda a equipe que participa do Debra Talks. Não sou só eu. O Leandro, a Janine, a Priscila. Então, assim. É muito gratificante. Então, participem. É muito legal poder contar um resuminho. Assim, ó. A história de vocês. E deixar isso aí para que mais pessoas possam ver. Ah, gente. A Tia Sônia colocou aqui, ó. Obrigada, Elka, pelo convite. Foi um prazer conhecer a Debra. A Debra é uma associação, tá? Tia Sônia. Eu sou a Rosalie. As pessoas vão confundir. Nós que agradecemos, Elka, o Kaique. Máximo respeito. E é isso, gente. A gente encerra o Debra Talks de hoje. Com mais de uma hora de duração. Onde a gente contou um pouquinho da história da Elka. Nessa parte aí que a EB não te define. Né, Elka? Verdade. Não te define? Não. Não. E a gente quer contar... A gente quer ouvir essas histórias. A gente quer que mais pessoas escutem essas histórias. Porque a gente quer mostrar a pessoa. Muito além da doença. Porque a doença é uma parte pequena da sua vida. Teve muita balada. Teve namorado. Teve... Seu pai, sua mãe, seu irmão, seus sobrinhos. É muita coisa. Seu marido tá aí, Elka? Tá. Chama ele, então, pra gente se despedir. Ele entra? Espera aí um pouquinho que eu vou chamar ele. Chama ele, então. Meu filho... Tia Sônia, eu vou salvar essa parte também, tá, Tia Sônia? Essa vai ficar salva. Não ficou salva a última. Porque a nossa convidada não entrou. Daí eu não salvei. Mas essa aqui vai ficar salva. Tá bom? Não, vem ao vivo. É o Nilce Ney. É, ele disse que não tá pronto pra aparecer. Não. Ninguém tá pronto. Aqui é ao vivo mesmo. Prazer. Não precisa estar... A gente nunca tá pronto. A gente achar que tá pronto, a gente não tá pronto. Então, obrigada por ter vindo. Prazer te conhecer. Parabéns. Parabéns aí pela esposa. Parabéns. Enfim, parabéns por ter aceitado essa jornada aí ao lado da Elka. E ser esse super parceiro aí que ela fala com tanto carinho e admiração. Tanto amor. Parabéns. Obrigada, obrigada. Gente, boa noite. Boa noite, Elka. Obrigada. Boa noite. E terça-feira a gente volta com outro convidado. Vai ser uma live super legal, Elka. Você que tá curtindo aí os temas, assiste. Que vai ser um tema super legal. A gente vai colocar durante a semana aí nas redes sociais. Tem um convidado super especial pra conversar com a gente. Olha quem quer aparecer. Olha quem quer aparecer. Minha mãe. Ai, que linda. Sua mãe. Ai, que linda. Parabéns. Como é que é o nome da sua mãe mesmo? Obrigada. Como é que é o nome da sua mãe? Eu amo de montão essa filha. Ai, a gente também. Tia Sônia. Tia Sônia, então vem e se faz. Tia Sônia. Tia Sônia é presidente do Fã. Demais. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Foi demais. E tem meu filho. Cadê? Cadê? Ah, a gente já ouviu a foto no Instagram. Como é que é o nome dele? Luke. Sorte. Ótimo nome. Uma delícia, Elka. Obrigada. Obrigada por ter vindo. Obrigada por ter conversado. Por ser essa pessoa tão alegre. Foi ótimo bater papo com você aqui. E foi um prazer te conhecer virtualmente. Espero que a gente se conheça em algum momento presencialmente. Mas foi um prazer te conhecer virtualmente nesse Debra Talks. Obrigada. O prazer foi todo meu. Foi um prazer enorme, Elka. Essa live vai ficar gravada. Então assistam essa segunda parte. Tia Sônia mandou a foto. Tia Sônia mandou a foto da escola. A gente vai postar, Tia Sônia. Tá bom? Tia Sônia tá aqui me pedindo muito. Gente, boa noite. Elka, um beijo. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.